As noites de sábado e domingo do Sírio Musical foram embaladas por apresentações que aqueceram os corações de quem veio participar da continuação da Festa da Fé, o Recírio, que é promovido pela programação do Sírio Musical. O primeiro a se apresentar na noite deste último sábado foi Padre Fabrício. A segunda atração foi a banda Anjos do Resgate, que levantou o público com as suas músicas mais marcantes da história da banda. No domingo à noite foi marcante, finalizando o concírio musical com a voz de Davidson Silva. Desperta-me, desperta-me, não quero mais viver pra mim. E por fim a imagem peregrina foi conduzida até o palco do Sírio Musical por Padre Peterson Maria, que deu a benção final. Dá-nos a benção, ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré.